A CIDADE NO BRASIL 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 Com esse carro e o que já encaixa Com o cavalo e o poteiro lá na caixa Quando essa puta começa a jogar perfeitamente É encaixa Com o cavalo e o poteiro em casa Quando essa puta começa a jogar perfeitamente É encaixa Com o cavalo e o poteiro em casa E nessa cana saída é caixa Quando essa puta começa a jogar perfeitamente É encaixa Quer rir? O cavalo e o poteiro lá na caixa Quer comer isso aqui? A bebidação de carabalas cresce e quebra Com o cavalo, o cavalo e as folga Com o cavalo e o poteiro lá na caixa E um буквinho site E um pulino e a graça Que que o cavalo e as folga Quer comer isso aqui? O que é isso? 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 O que é isso?